E bom, seguindo com os anúncios da Nintendo Direct, a gente teve então a revelação do lançamento de Kingdom Come Deliverance Royale Edition para a Nintendo Switch, né? O jogo que tinha sido anunciado há um tempão atrás, tinha sido esquecido. Eu falei sobre esse jogo há algumas edições do boletim, né? Inclusive eu fiz até um corte que está disponível aqui no canal para vocês verem sobre isso. É um jogo que estava esquecido, né? E ele finalmente apareceu, ele vai chegar no dia 15 de março, Kingdom Come Deliverance Royale Edition. Para quem não conhece, é um jogo de RPG, se passa em tempos medievais e é em primeira pessoa. Bom, a versão de Nintendo Switch vai ser lançada no dia 15 de março, de acordo com a Deep Silver. E os desenvolvedores, o War Horse Studios, que deve ser a desenvolvedora original do jogo, né? E a Cyber Interactive, que está fazendo o port do jogo. Kingdom Come Deliverance foi lançado pela primeira vez para PS4 e Xbox One e PC no ano de 2018. Ele foi vencedor de 30 prêmios globais, etc e tal. Bom, o que eu achei sobre esse jogo? Ele é mais um daqueles jogos, entre aspas, milagrosos, né? Jogos super pesados que ninguém achava que chegaria no Nintendo Switch, mas cá estamos. Só que olhando as imagens do jogo, eu achei ele meio borrado, para falar bem a verdade, para ser bem sincero, né? Eu não sei como é que vai ser a resolução desse jogo, não sei se ele é assim nas outras plataformas. Mas eu senti ele um pouco borrado, eu não sei se isso tem a ver com resolução ou se é do jogo mesmo. Vou ter que esperar aí, por menos que eu goste de Digital Foundry. Vou ter que esperar o lançamento do jogo e a Digital Foundry resolver fazer uma análise aí para ver como é que está o desempenho desse jogo. Mas a Saber Interactive, ela lançou vários jogos pesados, inclusive The Witcher 3, né? Para a Nintendo Switch e é uma desenvolvedora muito competente no que diz respeito a esses portes de jogos ultra pesados aí para o Nintendo Switch. Então é um jogo aí que eu, sinceramente, estou curioso para saber como vai performar no Nintendo Switch, porque de fato é um daqueles jogos aí que, há alguns anos atrás, ele seria chamado de Porte Milagroso, né? Então está chegando aí no dia 15 de março. Outro anúncio que a gente teve é do jogo da Melancia, Suica Game, que foi um jogo aí que explodiu na internet, né? No Nintendo Switch no final do ano passado, ele já vendeu mais de 5 milhões de cópias na eShop do Nintendo Switch. Ele é um jogo que foi feito originalmente para projetores no Japão e que ganhou uma versão de Nintendo Switch em 2021, em 2021, dezembro de 2021. E foi só em setembro de 2023 que ele explodiu, graças a streamers no Japão que começaram a jogar esse jogo. É um jogo em que você tem que combinar frutinhas, né? Para crescer as frutas e fazer uma melancia. Bom, é um jogo que custa 15 reais no Brasil, é muito barato, eu peguei com moedinhas de ouro e é extremamente viciante. Agora ele ganhou uma DLC com modo multiplayer, né? E está disponível para a Nintendo Switch. Ele inclui 3 novos modos de jogo, né? Vamos ver. A DLC, então, ela custa 2 dólares e 25. Deve ser aí uns 10 reais, 12, alguma coisa assim. É mais barato que o jogo completo, né? E o que que tem aqui? Deixa eu ver se eu consigo identificar. Agora você pode aproveitar 3 novos modos de jogo. O modo original, o modo limite de tempo e o modo ataque, né? O modo original é o jogo normal. E o jogador com a pontuação mais alta vence. Quando a caixa estiver cheia, o jogo termina naquele ponto. Se a pontuação do outro jogador do outro lado for maior, ganha naquele ponto. Você ganha naquele ponto. Se você estiver perdendo, continue jogando. O time limit é uma competição intensa de 5 minutos. E o jogador com a maior pontuação vence. Quando o medidor do arco-íris acabar, Pop, que deve ser aquela nuvenzinha que deixa as frutas cair, vai deixar de jogar as frutas sozinhas. Então você precisa tomar decisões. Ou melhor, vai deixar cair as frutas sozinhas. Então você precisa tomar decisões mais rápido que o normal. Ah, aqui tá dizendo também que o Suica Game, ele agora ganhou uma versão de iOS no Japão, né? Então a Aladdin X, que é desenvolvedora, correu aí. E foi engraçado, porque originalmente, né? O jogo estava disponível só no Japão, mas ele começou a fazer tanto sucesso lá. E uns 3 dias depois de lançar o jogo no ocidente, em japonês mesmo, é que eles foram lançar a legenda, né? Foram botar o jogo em inglês. Então eles conseguiram capitalizar muito, de uma forma assim, brilhante, o sucesso que o jogo estava fazendo, né? Porque ele viralizou na internet. É um jogo muito bom, muito divertidinho. Ele tem temas, né? A desenvolvedora foi lançando temas de acordo com as comemorações, né? Teve o teminha de Halloween, que é o meu favorito. Teve o tema de Natal. Eu tenho um tempinho que eu não jogo, né? O tema de Natal eu achei bem chatinho. Uma coisa que eu tinha que criticar é que eles, quando eles lançaram o tema de Natal, eles tiraram o tema de Halloween. Por mim, podia deixar igual no Tetris 99, que vai acumulando os temas, né? Tomara que com essa DLC eles tragam de volta todos os temas, e parem de excluir os temas e deixem acumular, porque eu gosto de ficar trocando de teminha do jogo, né? E bom, uma outra notícia, né? É que Fantasy Life e The Girl Hostius Time finalmente ganhou data de lançamento, né? Esse é o jogo sequência lá do Fantasy Life e do 3DS da Level 5. É um jogo que foi anunciado ano passado, né? Que tinha aí... Eles anunciaram cinco títulos, né? Todos eles foram adiados. E o Fantasy Life e E acabou ganhando data de lançamento. Agora a gente tem com data de lançamento o Megatomo Site Wired e o Fantasy Life e E. Lembrando que o Inazuma Eleven Ares vai ganhar um teste beta, acho que agora em abril, né? Então o Fantasy Life e E. Ele vai ser lançado no dia 10 de outubro, tá meio tarde, né? Meio longe essa data de lançamento, mas pelo menos a gente sabe agora uma data pra esperar. Então falta ganhar data específica o Inazuma Eleven Ares, falta ganhar data também o Decapolis, que eu acho que tá pra esse ano, e o Professor Leiton, que ficou pra 2025 mesmo, né? Vamos ver se a Level 5 vai conseguir trazer todos esses jogos aí a tempo, né? Outras plataformas estão indecisas, né? Não se sabe se o jogo vai ser exclusivo de Switch ou se vai ganhar aí porte pra outros consoles. Por enquanto só anunciaram pra Switch. O interessante é que esse jogo ele tá sendo desenvolvido pela Level 5 Concept, que é a desenvolvedora lá do K.G. Inafune, né? O pai do Mega Man, que fez o Mighty No.9, a Concept, ela é muito problemática, né? Todos os jogos que ela faz não costumam dar muito certo, tem atrasos. Eles fizeram um jogo de mobile que durou só seis meses, né? A Level 5 comprou a Concept e virou Level 5 Concept. Depois de comprados, eles fizeram um jogo mobile que durou só seis meses. E são eles que estão trabalhando aí no Fantasy Life E, né? Então, eu tô bem curioso pra saber como é que vai ser esse jogo, se ele vai dar certo ou não. Confesso que eu tô torcendo demais pra ele, né? Pra esse jogo, porque eu quero que a Concept dê certo. Apesar dos pesares aí do Inafune, eu gostei demais do Mighty No.9, que eles fizeram com o Kickstarter, que inclusive podia chegar pra Nintendo Switch, né? Diga-se de passagem. E eu quero vê-los tendo sucesso aí. Então, espero que o Fantasy Life E seja o estouro que eu acho que vai ser, ainda mais que é um jogo que conversa bastante com a fanbase que joga Animal Crossing, por exemplo. O Fantasy Life é um RPG de ação com mistura de simulação de vida do dia a dia, né? E, bom, o jogo vai ser lançado no dia 10 de outubro. No Japão, ele vai custar 6.578 ienes. Não temos preço no Ocidente. Não sei quem vai publicar no Ocidente, se vai ser a própria Level 5, se a Nintendo vai publicar. Certamente esse jogo vai custar aí uns 60 dólares no Ocidente, 300 reais, né? No Brasil. Mas vamos ver como é que vai ser aí. Olha só os gráficos, eles são a cara de... do... Animal Crossing mesmo, né? Com a diferença que ele tem a parte de RPG, de ação. Então, como eu disse, esse é um jogo desenvolvido pela Level 5 Concept, né? E eu tô torcendo muito porque eu quero ver a Concept dando certo. Então, agora eu quero saber de vocês. Me conta aqui nos comentários dos três jogos que eu falei nesse corte. O que vocês acharam? Quais deles vocês mais têm aí expectativa? Me conta que eu quero saber. Eu quero saber. Obrigado.